Uchi Hamadara Sou tipo um ninja mais forte Não há ninguém pra me parar Hoje eu retornei da morte Quem vai querer me enfrentar Minha força não se equipara Cê já sabe, sou de Hamadara No que ninja ele te separa O seu corpo do resto da cara Você sabe da minha fama Pra sua cara de medo só que eu Meu cartão ensina a corpos Evapora as águas de um rio Gang, gang dos caras Que lazer é numa gang dos caras Gang, gang dos caras Que lazer é numa gang dos caras Eu só tô me aquecendo E você nem pode se mexer Sharingan, renegão Escolha como quer morrer Usei sharingan e não sobrou nenhum Os figurantes eu lanço o cartão Eles contemplaram A força que não se equipara Sonharam, sonharam, sonharam Sonharam, sonharam, sonharam Curtir Hamadara Três na minha ilusão Você tava prestes na minha ilusão Esse tuning é só o dedo na cara Contepe meu modo de reencarnação Na posse do meu genjusso O mundo inteiro será reescrito Agora olhe pra lua De suco e homem infinito Vale do fim, tentaram minha morte Tô calibrado, mas o que é blindado Pra esses Hokage eu dou boa sorte Go hot, go hot 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 Sharingan, eles tolade Topo do topo, nunca me compare Eu tô voando tipo divindade Mundo rico, doutor, selando os ossos Hoje os falsos vão se arrepender Chuva de kunai não dá pra defender Você meteoro, não adianta correr Se acha um prodígio, mas mato você Olhe pra lua e contemple todo o poder Vindo da ilusão Chuva de click to click to day Afeitei todo só com a visão Com a visão Eles tremei na base apenas com o logo do com Entraram em desespero quando usei o meu sharingan Gang, gang dos jeep Eles entraram pra gang dos jeep Gang, gang dos jeep Eles entraram pra gang dos jeep Enquanto existe luz, sempre vai existir escuridão Olhe pra lua que eu criarei O mundo perfeito pela ilusão Hoje sou meca e passei no teste Nado e nado e nado no teste Pisão de festejo no topo do pico E quem me conhece nunca me esquece Tripe dos passos foi encomendada Ninja de fracasso sempre desmerece Me avistaram no topo do topo e a pressão É tanta que já te fraquece Trezo na minha ilusão Você tá preso na minha ilusão Perdi te unir em seu dedo na cara Contemple meu modo de reencarnação Na posse do meu genjusso O mundo inteiro será reescrito Agora olhe pra lua De suco e ao infinito Vale do fim, tentaram minha morte Tô calibrado mais do que blindado Pra esses Hokage eu dou boa sorte Go hot, go hot Go hot, go hot Go hot, go hot Go hot, go hot Jaringana eles tolade Topo do topo nunca me compare Eu tô voando tipo divindade Modo rico doutor selando os ossos Hoje os falsos vão se arrepender Chuva de punar ainda pra defender Você meteoro não adianta correr Se acha um prodígio mas mato você Eu tô com 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 você